Eu vou trazer agora mais uma atração, tá ali os meninos, Luiz Augusto e Luiz Gustavo primeiro, né? Luiz Gustavo e Luiz Augusto, eles vão cantar mais um sucesso pra você. Quando eu pensei em você, meu amor, já era tarde demais, a bebida já tinha feito efeito, eu tava caindo pra trás. Então eu peguei o desgramado do meu celular, pra digitar uma mensagem pra ela, e eu mandei, e ela leu, não respondeu. E eu mandei, e ela leu, não respondeu. Carção, traz outra dose, por favor, não feche o bar, te pago a hora extra que eu ficar nesse lugar. E ouça agora a mensagem que acabei me enviar. Carção, traz outra dose, por favor, não feche o bar, te pago a hora extra que eu ficar nesse lugar. Carção, traz outra dose, por favor, não feche o bar, te pago a hora extra que eu ficar nesse lugar. Carção, traz outra dose, por favor, não feche o bar, te pago a hora extra que eu ficar nesse lugar. Pra digitar uma mensagem pra ela E eu mandei, e ela deu, não respondeu E eu mandei, e ela deu, não respondeu Nação traz outra dose, por favor não feche o bar De pago a hora extra que eu ficar neste lugar E ouça agora, a mensagem que acabei de enviar Amor, tô no bar da esquina, ajeito um Uber pra trazer você pra cá Amor, só tá eu e o garçom, e até ele quer ver junto a nossa paixão Nação traz outra dose, não feche o bar Te pago a hora extra que eu ficar neste lugar E ouça agora, a mensagem que acabei de enviar Nação traz outra dose, por favor não feche o bar Te pago a hora extra que eu ficar neste lugar E ouça agora, a mensagem que acabei de enviar Amor, só tá eu e o garçom, e até ele quer ver junto a nossa paixão Amor, só tá eu e o garçom